Bom, a gente está aqui no stand da TCL e a empresa está apresentando um celular aqui, um smartphone da Alcatel, chamado One Touch Idol. E esse smartphone que a gente está conferindo aqui, ele é considerado, ou pode ser considerado, o mais fino do mundo. A espessura dele é de apenas 6,45 milímetros, quase metade de um centímetro de espessura. Ele é extremamente leve, as configurações dele são as seguintes, ele tem uma câmera traseira de 8 megapixels, tem câmera frontal também de 1,3 megapixels, esse smartphone tem tela de 4,7 polegadas, é um display AMOLED, pelo que a gente está vendo aqui, a condição de iluminação aqui não é muito boa, é muito brilho em cima, mas não é das melhores telas, ela não chama muito a atenção de quem passa por aqui. A transição a gente pode ver aqui que também tem umas pequenas engasgadas aqui, não é um dos celulares mais potentes do mercado, o foco dele mesmo é justamente o fato de ser o mais fino. Nas configurações dele, ele tem um processador dual-core de 1,2 GHz, câmera traseira de 8 megapixels, câmera frontal de 1,3 megapixels, e ele tem como sistema operacional a versão Jelly Bean do Android. Além desse modelo vermelho que a gente tem em mãos aqui, você pode ver que tem várias cores, a gente tem aqui pelo menos umas 7, 8 opções de cores, então tem para todos os gostos desse aparelho. Aqui é o TCL S850, que tem o nome comercial de One Touch Idol Ultra, ele ainda não tem previsão de lançamento no mercado, segundo nos informaram aqui, isso depende de contratos com operadoras, e também não tem previsão de preço. Então, por enquanto, ele é apenas uma atração aqui na feira, e ganhou o prêmio de o celular mais fino do mundo até o momento. E aí